Se você tiver todo atolado, apertado financeiramente, a galera do seu emprego não vai te ajudar, a turma do boteco não vai te ajudar, a galera do Happy Hour não vai ajudar, e aí você precisa conhecer seus gastos, ok? O mês tem que caber no salário, não pode sobrar mês, tá certo? Estou falando isso no último dia do mês, provavelmente no dia de hoje, muitos que estão aqui assistindo receberam metade do 13º, maravilha, é o dia de hoje mesmo, metade do 13º. Você precisa saber quanto você gasta com cada item, eu desafio você a fazer isso. Junta lá, internet, mais telefone, soma todas as contas de alimentação. Quanto custa seu carro por mês? Você tem carro? Quanto custa seu carro por mês? A parcela do carro, o combustível do carro, a manutenção do carro, o IPVA, o licenciamento, o seguro. Porque para muita gente ter carro é um prejuízo, mas a pessoa não avalia, ela quer ter o troço. Ela quer ter, ela quer ter, ela quer ter o caro, paga juros alto para ter um negócio, para parecer melhor de vida do que a gente de fato é. Para parecer que a gente tem mais do que de fato tem. Então você precisa saber o quanto você gasta. Se eu te perguntar agora, quanto você gasta de gasolina? Quanto que é seu supermercado? Quanto você gasta para comer na rua? Quanto você gasta para rodar de Uber? Quanto você gastou nos últimos 30 dias? Você vai saber?